Bom dia, Esbitzera! Beleza? Olha aqui, a caminhonete já foi pro lavador, já voltou, já tá bem limpinha e agora já vai começar a desmontagem, beleza? Vamos tirar fora esse motor, fora, tirar a suspensão dianteira, tirar essa grade, vamos começar a desmontagem da sua garbosa, Esbitzera. Começando agora, aquela ali ficou pronta, essa aí terminou, só que depois de pronto você vai ver, tá suja, né? Mas a parte mecânica tá pronta. E aí depois que tiver pronta essa aqui, eu mando pra você como é que ficou essa queda ali pra você ter uma base, beleza? E aqui eu vou começar a sua hoje. É isso aí.